Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui um passo a passo divertido, pintar com vocês aqui o lacinho da Minnie e os olhinhos dela. Primeira parte a gente vai usar aqui no lacinho, vou usar o pink e vou fazer o preenchimento aqui do lacinho, deixando essas bolinhas aqui sem pintura. Então vamos fazer aqui todo o preenchimento, seguindo bem em cima do desenho, passo a passo aqui bem direitinho para vocês fazerem com muita tranquilidade. Quero convidar você que está aqui no meu canal, que ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações, sempre que postar um vídeo vocês vão ser notificados, vai ter a chance de aprender pintura de forma prática, bem simples. Eu sou Ivone, tenho muito prazer de preparar esses vídeo-aulas gratuitas para ajudar você que quer aprender a pintar. Estou usando aqui o pincel de número 10 da Condor, a tinta Acrilex, na cor Pink. Estou pintando o pano de prato, tem tecido de sacaria. Observe aqui que eu venho seguindo o risco bem direitinho, preenchendo bem os espaços aqui, deixando os círculos sem a pintura. Aqui no canal você vai ver a pintura também do rostinho da Minnie, outro desenho da Minnie já tem disponível aqui no canal para você fazer com muita facilidade também. São vídeos bem básicos, simples, para qualquer pessoa poder desenvolver. Observe aqui que eu venho seguindo fielmente o meu desenho, usando a cor Pink. Então agora eu vou substituir aqui o pincel por um pincel mais estreitinho, agora o número 6 e vou escurecer um pouco com o vermelho tomate. Agora eu venho em cima dos riscos, olha, aqui onde tem essa divisão aqui do lacinho. E vou trazendo pra dentro dele. Um pouquinho a tinta no pincel e vamos trabalhando em cima do desenho. E trago ele aqui pra dentro. Processozinho bem simples de ser feito. O pincel bem em pézinho. Escurecer um pouquinho em volta dos círculos. Aqui é o meio do laço também. Sempre dá uma esfumaçada na tinta, puxando ela pra dentro. Observe que eu vou em cima mesmo do risco. E olha, bem devagarzinho para que fique um processo bem feito na sua pintura. É importante você fazer com bastante atenção e sem pressa para que o desenho fique bem certinho mesmo. Você não fuja do sentido do desenho quando estiver pintando. A gente escurece em volta dos círculos também. Aqui onde vai ter mais uma bolinha. Então, vamos fechar aqui o desenho. Sempre puxando a tinta para que não fique tinta acumulada em um lugar só. Observe bem para que toda a textura do tecido fique pintadinha. Agora, enquanto essa tinta seca um pouquinho para a gente fazer a parte de dentro, nós vamos dar uma adiantadinha aqui no olho. Para o olho eu vou usar um pouquinho só de cinza claro, branco e preto. Então, a primeira parte aqui, o meu pincel já está limpinho, venho com cinza da parte de cima do olho. Do outro lado também, já posso adiantar. Agora, eu trago o branco. Exatamente em cima do desenho, do risco bem certinho. Então, observe que essa partezinha do meio do olho não pinto, deixo ela em branco e depois ela vai ser preenchida com o preto. Então, aqui a gente vem preenchendo todo o espaçozinho do olho. Tenho bastante cuidado para não sair do desenho também. Então, é importante sempre trazer pouca tinta e repondo para não manchar o seu trabalho. Então, feito essa partezinha, vou enxugar bem o pincel e agora trabalhar com o preto. Bem no cantinho aqui onde fica aqui a bolinha do olho dela, vou trazer o preto. Esse é um processo que tem que ser feito bem e carinhosamente. Agora, com o pincel de número zero, vou fazer o contorno. É um processo que tem que ser feito com o preto. Exato. Estar é um processo que tem que ser feito bem. Tem que far mais de dentro... Então, gente, você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal Ivonei de Pintura em Tecido. Se inscreva, deixe a sua curtidinha. Tenho postado vídeos quase todos os dias e vocês vão ser notificados aí com novidades sempre para lhe ajudar a desenvolver na pintura em tecido. Aqui, olha, os cílios dela são bem compridinhos e eu tô puxando com o pincel número zero. Então, agora nós vamos voltar no lacinho, dar uma limpadinha aqui no pincel. E com a cor branca novamente, nós vamos preencher aqui o lacinho. Então, a mini você pode pintar em inúmeros trabalhos, é sempre um sucesso, sempre muito bem-vinda, né, a mini? Então, você pode fazer diversas peças trabalhando a mini. Fica aqui mais uma opção para você desenvolver aí na sua casa. Então, deixa a sua curtidinha, seu comentário e onde você está me acompanhando aí na sua casa. Que cidade vocês estão me acompanhando? Eu tô aqui em Araci, no estado da Bahia. Então, com muito prazer, eu faço esses vídeos para ajudar vocês a se desenvolverem na pintura. Então, compartilhe também com outras pessoas. Assim, você também ajuda o canal a crescer. E outras pessoas vão ter oportunidade também de terem aulas gratuitas e aprender algo muito bom. Então, ó, feita essa parte aqui, novamente eu retorno para o olhinho dela com o mesmo pincelzinho zero que eu fiz a primeira parte e venho fazer apenas um pontinho de luz aqui, ó. São detalhezinhos bem simples. O vermelho tomate, novamente, eu venho aqui, pego bem pouquinho a tinta, olha, bem pouquinho, e volto aqui no lacinho. E faço apenas uns detalhezinhos aqui puxadinho para o lado. Então, aqui está. Mais um alamele. Mais um pouquinho, né, desse trabalho... Lindinho, que eu faço com todo carinho para você. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.